Cara, o sprayzinho bom, né? Salve, Maranguape! Aí dormiu, né? Aí já entregou na mão do divino. Obrigado por animar minha quarentena. Não tá bem não, hein? O cara me parece que tá bem não, velho. Porra, parecia que tá tendo um derrame, fera. Porra, tá com essa vontade aí. Um salve, velho. Porra! Alô, 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 paramédicos, né? Desculpa! Foi muito preciso. Eu comprei o Coldzera. Eu comprei o Fallenzeira. Eu tô comprando é geral. O pai ganhou na Mega Raios. Tem meio? Tem meio, tem meio. Vem, vem, vem comigo. Tem meio, tem meio. Tem meio, tem meio. Deixa eu matar aí. Passou, Ebol J. Que foi isso? Nada disso. Olha o meio. Meio é meu, meio é meu. Ninguém. Meio miado. Tá... Nice. Vamos! Seqüência, Junior também tá por ali. Vai fazendo abertura, buscando o seu oponente. Que isso? Não, não, não. Não, 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 não. Tem alguma coisa errada aí. Aí dá pé, dá pé, dá pé. Já tem na boca. Fundo. Passou um real. Olha o Frost. Me matou na smoke do fundo. Me matou na smoke do fundo, velho. Ele teria um real, teria. Mas se eu venho, se eu porra. Opa! Opa! Chegou! Code! Talãozinha! Tá boa, porra! Boa, mano! Vamos, mano! Pode demais! Tênis do rei da faca, velho! Não, velho! Cara, essa tala é maneira, velho! Vamos, empurra o Academy aí. Liminha, empurra! Empurra o Academy. Nossa, que empurração, Liminha. Então, é... Eu ia querer empurradinha, né? Nossa! O que você tá comendo aí, Limas? Eu tava preferendo um barreado lá. Um baseado? Vezinho! Vazou! 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 Que isso, Limas? Pra quem for daí que vai ficar mais fácil de buscar. Porra, se o... Calma, cara! Obsoleto, cê viu? Obsoleto... Não, aí, velho! Aparentemente é um divergente esse robô aí, cara Um robô divergente, cara Situação de retomada com duas jogadoras do MIBR E duas jogadoras que não possuem o kit defuse Tem flashbang, tem smoke Porém, né, fica complicado, tem que acelerar o passo Porque senão o tempo passa e o tempo pune demais Vitrinho Errou o disparo pra cima das jogadoras E agora já sabe do posicionamento Vamos ver no trabalho, tem smoke por lá Meu Deus, acertou, mas não puniu, agora sim, traz a eliminação Que que é isso, Lilzy? Incrível pela smoke e não disparo cirúrgico, Nat Pode ver porque minhas três últimas mensagens foram taxadas Porque tá atrasada Tá atrasada Tamo junto, meu ejaculado Não, calma, eu vou mirar um pouco aqui Só pra ver se rapaz, cinquenta segundos Aperta aqui, tá perto de mim Tá? Nossa, me engolhou, cara Já na janela pulou O Liminha é um belo filho da puta, cara Ele, ele, ele O Liminha, ele é um monte de vaca, cara Tamo junto Não, o Liminha, o Liminha, ele tá de sacanagem com a nossa cara, velho O Liminha, ele é muquirana O Liminha, ele é muquirana, velho O Liminha, se ele... Não, que isso Tamo junto, viu O Liminha, velho O Liminha, ele só não baixa, velho Jogo pirata porque ia tomar ban, velho Quatro kills aí Ou, ó como se mata um de scout Ou não Se eu matar, eu sou muito bom, velho Eu vou ver, tá? Ah, só te troll Se eu não matei, eu vou ter guiai, tá ligado? Vou morto, vai jogar, gaiai Vou morrer Tipo, Lack, assim, mais velho Nossa, será que vai rolar? Rolou! 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 Tá ali Nossa, o Existio tomou, o Existio tomou essa aí, velho Tá virando moda, tem que tomar cuidado Tá virando moda Nossa, vai ter que começar a passar pela direita da escadinha É, ó lá Um tempo, né? Esperar o tempo Madeirado Ai, tá com um decoy, velho Caixa um, velho Mais dois, mais dois, mais dois Mais um, mais um Tem um alpê Que joguinho Que joguinho? Obrigado! Uma Uma O que é isso? 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 O que é isso?